Salve, é uma tecnologia, estamos começando mais uma jogatina aqui de Days Gone E a gente vai continuar aqui do ponto onde que eu parei Porque eu não vou começar o jogo do zero Mas a gente vai continuar aqui de onde que eu parei E a ideia, ao terminar todos os jogos, colocar eles no modo mais fácil Pra gente passar a história deles e os jogos que a gente gostar, a gente volta e joga de novo Mas tem muito jogo pra gente zerar aqui, galera Vamos lá Um frenético que foi identificado em uma caverna da área Uma caverna? Você quer que eu entre numa caverna cheia de brutamontes armados da Nero? Son, fica perto dela Quando estiver perto o bastante, eu vou poder interceptar os dados dela Brian Ainda estou procurando as informações que você quer, não faz perguntas Por que caralho eu estou falando contigo? Desligo Então a gente tem que seguir esses caras lá pra dentro da caverna Pra entender o que eles estão fazendo Beleza, a área está isolada Calma, eu tenho que te distrair esse cara aqui Mas alguém ouviu isso? Beleza, vamos entrar Você precisa sair da área imediatamente ou vamos abrir fogo Como é que ele me viu? Não tem como ele ter me visto, ele estava de costas pra mim De novo O bom desse Days Gone É que o diálogo não repete Então é tranquilo Quando você Não passa uma missão Aí você tem que começar ela de novo Aí o diálogo não repete Então é esse momento que ele estava conversando com o Brian E agora ele não está conversando mais Eu sei o que eles estão vendo ali Eu já vou entrar direto Eu sei o que eles vão vir aqui Eu já fico escondido aqui Tá vendo, eu vou ficar aqui de uma vez Menos risco Olha lá, lá vem Espione um pesquisador da Nero É uma missão Só fica perto dela Certo, Brian? Eu nunca entendi O que? Mais fácil de falar do que você é Toda essa coisa de estágio 1, 2, 3 Como assim? Quer dizer, esse vírus é o que é, certo? Não, é mais complicado que isso Agora eu preciso Ok Eu sei que eu sou um soldado Antes dos frenéticos Eu me formei em biologia Explica o básico Sério? Manda bem Ok Na verdade não sabemos Mas os exames de sangue mostram As evidências sugerem que o vírus se espalha pelo sistema linfático Se reproduzindo e atacando as células em escala catastrófica Uhum Oh, ela volta para o mesmo lugar Peguei a orelha de um frenético ainda Será que tem saída para cá? Acho que não, hein? Ó, não é que tem? Então é isso aí Eles estão suspeitando De que isso foi uma arma biológica Ó, eu já tenho 41% do eu lembro Beleza Volte ao acampamento Então vamos voltar ao acampamento Tem uma gasolina? Não tem muita gasolina não Mas eu acho que dá para voltar para o acampamento Eu tô querendo ver se tem algum lugar onde eu posso pegar gasolina Então, eu acho Por aqui vai não Por aqui vai não Provavelmente vou ter que gastar dinheiro Eu coloco a gasolina Eu não lembro se eu li os mercadores daqui Vamos ver Então tem essa N14 E tem esse sniper, né? 2200, isso não tem dinheiro Emissão, tudo cheio Aqui eu não vou comprar Beleza Aqui eu tenho que colocar gasolina na moto Ah, é E tem missão para a gente aqui também Preciso De muito, olha 256 Hi, vem Ok Tem missão aqui, não tem? Como é que eu falo com o Tu? Que isso Quem atira em mulher desarmada? Eu sei Eu sabia que ia querer cuidar disso Pois é Como eu disse, eu cuido disso O que mais você sabe sobre ele? Não sei muito Ah, espera Ele masca tabaco Ouvi dizer que ele é tão viciado Que recolhe bitucas de cigarro Tira o tabaco e masca isso Que isso? Agora eu já tenho dois motivos para matar o cara Cuidade, cuidade Beleza, vamos olhar aqui Tá Tá nessa zona Mas e a partir de outras missões? Nossa Mas esse Esse lugar é muito longe Não vale a pena ir lá, entende? É muito longe Ok Vou ficar nessa missão aqui mesmo Vamos lá Vamos caçar esse Red Vamos caçar esse Red A ponte lá Vamos caçar esse Red Eddie, tá aí? Dick ou St. John chamando a enfermaria do Lago Lost e responda. Dick, e aí? Eu tô... bem zooso, saca? Você tá bem? O que tá pegando? Who, sir? E aí? Nada, eu... Sabe o jeito que eu vi a rádio, olha... Uma hora essa merda de conspiração cansa, né? Dick, ahm... A Eddie disse que eu teria morrido se não fosse você... Arranjar uns antes sei lá o que, saca? Deve ter sido divertido. Aí, Ricky, eu tô no Campo Pioneer. Isso aqui tá uma zona de guerra. O que tá acontecendo? Tem algum dos nossos homens aí? Ah, não, acho que não. Pelo som, eles estão matando frenéticos. Não esquenta, eu vou achar o cara. Desligo. Dessa vez, não! Do teu lado, cuidado! Eu não sei se é amigo ou inimigo. Pegamos eles! om, cara, precisamos... Nem tinha tirado nem mim ainda... Ela tava me desrespeitando. analysis Todo mundo viu Tô chutando ele O seu tem a voz dele, eu não sei se foi aqui dentro O que está aí? Ele deve estar dentro daquela casa Só pode estar lindo aquele campo, né? Ué, vai ser mandando eu ir para lá Estranho Eu acho que ele está aqui Onde é que você escondeu o Red? Ele tem que estar aqui em algum lugar Quem? Tem gente vindo Matando os caras aqui Me parece que ele não está aqui Ok 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 Pelo menos é menos pessoas para poder tentar me matar É isso aqui A gente aponta uma coisa nova todo dia Ó, tem nego ali Provavelmente é aqui, eu não consegui entrar aqui ainda Eu escutei a voz dele aqui Eu escutei a voz dele aqui Acho que ele não tem Stealth Eu escutei a voz dele aqui Um Oh Cuidado ele tem que ter esse cara Ah, não entendi Eu tenho que pesquisar aqui primeiro Eu tinha que ativar o trigger aqui primeiro Tá, e aí eu sigo essa trilha para cá Preciso recarregar Preciso recarregar Isso, nada bom Ok, eu tenho que agora olhar esse outro Ok Vamos lá Opa Onde está vendo esse tira? Não, né? Mais pegadas de bota Isso, por aqui Mas que eu já matei a maioria Que vai para cá Vamos frear o médico ali em cima Aqui Prontinho Caixa de madeira Ah, o que tem aqui? E mais pegadas Tem gente vindo Tira a cara Tira a cara Vamos lá Vamos lá O que é isso? Foi atendido Foi atendido Ok, está me mandando para cá Que eu já vim Que eu já vim Tá, procure Ed Riley no chão Quando é assim Ou está no porão Ou está no sótão Nesse tiro Nesse tiro Eu sei qual chalé que ele está Eu não consegui abrir a porta Foi o primeiro que eu vim Opa Ainda bem que eles pinaram Hum, está nem em cima Está nem em cima Que isso? Estou peinando Que isso Penei tudo Agora foi Mas não morreu Tem dois cheiros Aí, ó Eu sei que ele está aqui Ah, agora abriu Posso matar? Posso matar? Ah, puta merda Opa Saco Era a primeira casa Eu sabia que ele estava aqui Eu escutei a voz dele aqui Mas o jogo não me deixava Entrar aqui Porque eu tinha que passar Todos os triggers E aí Eu consegui entrar aqui agora Mas aí É tarde Pegar uma toca E vai arrasar Eu tenho que ter um agarçom aqui perto Deacon St. John Chamando a enfermaria do Lago Lost Responda Dick E aí Eu estou Meio zonzo, saca Você está bem? O que está pegando? Booser E aí Nada Eu Bom, eu estou de saco cheio De ouvir a rádio Oregon livre Sabe Uma hora essa merda de conspiração Cansa, né? Dick A Ed disse Que eu teria morrido Se não fosse você Arranjar uns antes Sei lá o que Resolvido Booser Eu Deve ter sido divertido Me segurar Enquanto ela me cortava O que O que Amém Bom É isso. Deu ruim aqui. Para me segurar, sei lá o que teria acontecido, Dick. Sei lá. Agora tá feito, Buzzard. Tá feito. Acabou. Up. Dick. Foi mal. Eu tô ficando meio sujo. Aí, a Ed me mata se ela descobrir que você faz os olhos lá na cara. É, irmão. Não tem uma cara me chamando. Desligo. Escuta, Buzzard. Bu... Ai, Jesus. Rolou alguma coisa. Será que esses coitados tinham alguma coisa de valor? Digo. Tá aí. Sim, Rick. O que foi? Eu só queria dizer que eu sinto muito pelo que aconteceu com o Buzzard. Pois é, eu acho que não senti tanto quanto ele. Olha, a Ed pediu pra dizer que se você não tivesse trazido aquela faca de ocultação, o Buzzard estaria sofrendo bem mais. É, que bom. Facilitou pra arrancar um pedaço dele. Deixa eu ver. Enfim, eu... Tomara que... Ele sobreviva. Ele é meu amigo também, sabia? Ei, olha... Obrigado por nos aceitar. Eu posso deixar aqui. Desligo. Deixa eu tentar deixar aquela gasolina ali. Pra caso eu precisar. Eu pego. Vamos saber que ela tá aqui. Nessa caixa de correio. Isso sim, ela ficar aqui pra sempre, né? Estava precisando. Vou voltar lá pro acampamento. Tá da frente, galera. Nossa, Deus. Quebrar minha moto desse jeito. Olha, esse pipoco rolando aí. Ó, só uma consertadinha aqui, né? Tá, tem alguma coisa ali. Tá, tem algum trabalho. Tá, tem algum trabalho. Tá, tem algum trabalho. Então, vamos ver aqui o que que nós temos aqui nesse local. Dick? Eu tava... Pensando sobre o que você disse. Sobre fazer alguma coisa pra... Fazer diferença pra que pagar o acampamento. Tô ouvindo. Você tem uns minutos? Eu quero te mostrar uma coisa. Tá, eu acho que posso te dar uns minutos. Tá. Então vamos lá na caverna, que é provavelmente... Eu vou te ver se tem algum frenético preso na lama daquele lado. Quando foi a última vez que você subiu lá? Faz uns anos, acho. Quando eu era criança, a gente vivia naquela caverna. Meu velho se considerava meio geólogo. Parece que tem alguns frenéticos presos na lama do carro. Pois é. Pelo jeito. Aqui, deixa que eu cuido deles. Beleza. Beleza, eu acho que o esquizo achou um cara novo pra esse trabalho Você sabe o que o esquizo pode fazer Enfim, como eu tava dizendo Ele passava horas falando sobre como essas cavernas se formam Quando o fluxo de lava seca por fora Mas o centro derretido continua fluindo igual um rio enterrado Tem as cavernas grandes que atraem os turistas Tipo ametólios aí em cima Mas tem muitas outras espalhadas por aí Tá, então a gente tá indo a caverna para alguma coisa Nossa, aqui tem um de frenético Nossa, tem um cardume de frenético ali Uma horda Esses frenéticos tão cegos, é isso? Tá vendo eles ali, não? Tá, é porque eles já tão bem mais longe do que tava mostrando lá Vamos Eu tinha que ir na frente, não? Você me contou como os turistas vinham aos montes da Califórnia no verão Entupindo a rodovia 97 e a I-5 Em julho as pessoas fediam tanto quanto esses frenéticos Bom, você tinha razão sobre uma coisa Esses frenéticos Os grupos grandes que o pessoal chama de hordas Acho que isso é um motivo da gente não conseguir reduzir o número deles Como assim? Pensa, cara Faz mais de um ano que eu tô rodando pela merda Caçando recompensas O Boozer também A Rigg, o Esquizo Mais um pessoal Quantos frenéticos acha que eu já matei? Alguns Beleza, mas a quantidade deles nunca cai Onde você quer chegar? Toda noite tem um fluxo constante dela Subindo e descendo a rodovia de Santiago Ai, ai, ai Ai, ai, ai Achei que eles não estavam vendo Se abaixa Que merda que a gente tá fazendo, Dirk? Não me parece ser muito esperto mesmo por um vagabundo Espera aí, espera aí Você lembra que me contou como os turistas vinham aos montes da Califórnia no verão Entupindo a rodovia 97 e a I-5? Em julho as pessoas fediam tanto quanto esses frenéticos Bom, você tinha razão sobre uma coisa Com esses frenéticos Com os grupos grandes Que o pessoal chama de hordas Acho que isso é um motivo Da gente não conseguir reduzir o número deles Pensa, cara Faz mais de um ano Que eu tô rodando pela merda Caçando recompensas O Boozer também A Rigg, o Esquizo Mais um pessoal Quantos frenéticos acha que eu já matei? De novo? Ai, velho Que missãozinha bosta, velho Que merda que a gente tá fazendo, Dick Não me parece ser muito esperto mesmo por um vagabundo Espera aí, espera aí Você lembra que me contou como os turistas vinham aos montes da Califórnia no verão Entupindo a rodovia 97 e a I-5? Em julho as pessoas fediam tanto quanto esses frenéticos Bom, você tinha razão sobre uma coisa Esses frenéticos Uns grupos grandes Que o pessoal chama de hordas Acho que isso é um motivo Da gente não conseguir reduzir o número deles Como assim? Pensa, cara Faz mais de um ano Que eu tô rodando pela merda Caçando recompensas O Boozer também A Rigg, o Esquizo Mais um pessoal Quantos frenéticos acha que eu já matei? Alguns Alguns Beleza Mas a quantidade deles nunca cai Onde você quer chegar? Toda noite tem um fluxo constante dela Subindo e descendo a rodovia de Santian Milhares de frenéticos entrando no vale Lago Norte Pelo Norte Nas Cascades E acha que eles vêm da Califórnia? A rodovia tá fechada Ninguém foi ao sul do desmonteiro de Santian Não 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 Tá fechada Seu olhos Ah Ah, velho Isso tá de sacanagem comigo, velho Se abaixa Que merda que a gente tá fazendo, Dirk Não tem como eu passar por cima de uma vez, não Espera aí, espera aí Você lembra que me contou como os turistas vinham aos montes da Califórnia? Que a lógica é aqui por cima Aí, ó A lógica é aqui, ó Isso aqui era a lógica Por que que ele foi ali por lá? A gente pesquisa mais um pessoal Quantos frenéticos acha que eu já matei? Alguns Alguns Beleza Mas a quantidade deles nunca cai Onde você quer chegar? Toda noite tem um fluxo constante dela Subindo e descendo a rodovia de Santian Milhares de frenéticos entrando no vale do Lago Oste Pelo norte nas casquetes E acha que eles vêm da Califórnia? A rodovia tá fechada Ninguém foi ao sul do desfiladeiro de Santian em anos Não tá fechada pras hordas Os frenéticos são o motivo dela estar fechada Enfim, o que eu quero dizer É que as hordas entram toda noite Não tem nada que a gente possa fazer pra impedir Hum Tá, e daí? Isso você tem razão Perdi muitos homens tentando na época É, eu sei Eu tava lá Em toda a horda que passa Deixa uns perdidos Ou acontece alguma coisa e ela se desmancha E aí É frenético por toda parte Até o horizonte Você não precisava ver pra saber que eles já estão por aí Se a gente descobrir o jeito De impedir as hordas de passarem Talvez a gente consiga no avanço Reduzir os números deles Aumentar a segurança Liberar mais áreas pra plantio e irrigação Isso Então, como a gente faz isso? Você sabe muito bem que não dá pra encarar uma... Como é que foi que você chamou isso? Horda Dá pra encarar a horda assim A gente só não encarou nenhum até agora Puta que pariu Eles ficam lá dentro o dia inteiro hibernando Sei lá o que os frenéticos fazem Quer dizer que você tá pensando em... Explodir a porra toda Coloca a dinamite ali, ali e ali Derrubamos uma montanha de rochas e lacramos essa merda Beleza, vamos prender umas centenas lá dentro O que diferença faz? Você não entendeu Se fecharmos a caverna Talvez eles não tenham onde dormir Ou talvez a trilha de mijo e merda Segue, envelheça e os outros parem de vir Beleza Beleza, você conseguiu minha atenção Ok, vamos voltar Então tecnicamente Eles sempre fazem essa rota No final da noite E aí eles passam o dia lá dentro Acompanhar Ah, ok Me explica Como que andar pela merda Te transformou num especialista em frenéticos Passo o tempo livre seguindo eles Vendo como eles funcionam Não exatamente Como sabe de tudo isso Sobre o que a horda vai fazer Onde eles dormem Uns dias atrás Eu tava rodando ao norte Da cratera Belnap Quando um helicóptero passou Um helicóptero? Mas que merda Me escuta Era um helicóptero preto Um dos helicópteros da Nero Que ficavam voando por aí o tempo todo Quando a merda tava rolando E você veio um voando Eu segui os caras Roubei um rádio deles Tô tentando seguir o rastro deles Ver se tem alguma base por aqui Suprimentos Caralho, tipo Pra ver se o governo ainda existe Tá entendendo? Eles tão por aí Fazendo algum trabalho de campo Nos frenéticos Estudando eles Eles têm recursos pra fazer isso Enquanto a gente tá aqui Passando fome Lutando pra sobreviver Eu segui eles Até as cavernas da gruta Sabe onde ficam? Sim Eles tinham sensores de movimento Medindo quantos frenéticos Usam a caverna durante o dia E Mike eram milhares É mesmo Eles disseram que todos os frenéticos Da área de Cascade Ao sul do lago Crater E ao norte da Pedra Smith Todos eles usam essas cavernas vulcânicas Pra hibernar Então se a gente explodir as cavernas Talvez sobrem menos deles Pra incomodar Teoricamente Mas o que pode acontecer É eles ficarem loucos No meio da Da cidade Se espalharem Ela faz sentido Mas Pra um trabalho desses Vamos precisar De bastante TNT Você queria ajuda Pra deixar o Lago Lost Mais seguro E esse é o jeito Vamos arrumar Só falta ter que pegar Com os Reapers Pá, nova habilidade E esse é o jeito E esse é o jeito É o jeito E esse é o jeito E esse é o jeito Obrigado. Obrigado. Eu tô pensando no foco. Sim? Quer me dizer alguma coisa? Vamos lá. Tá pronto? Aonde nós vamos? Dessa vez você vai ter que confiar em mim. Ok. Aonde nós vamos? Sabe que o pessoal extraia das minas nessa região? Sim, é mercúrio ou coisa do tipo. Isso aí. Sinabrio. Eles extraiam mercúrio do Sinabrio. O pessoal do leste acha que tinha minas de ouro e prata por aqui. Mas não. No começo do século 20, Sinabrio valia mais que ouro. Não era a mina. Você precisa de dinamite pra expandir, abrir novos túneis, limpar desabamentos, essas coisas. E pra ter dinamite, tinha que ter um registro na cidade e manter cópias das chaves de todos os depósitos da secretaria. Espera. O Tribunal Municipal? Onde fica isso? Achei que você sabia. É no velho prédio federal. Velho prédio federal? Lá no Campo Sherman? Jesus, Mike. Mas, mas pra quê? Você me disse? Diz que nunca mais ia pisar naquele lugar. Eu disse? Não lembro. Você tava bêbado. Foi quando o Joe foi morto. Eu te disse, por quê? Não! Eita. Aqui! Vira aqui! É aqui! Tá, vamos lá. Tchau. Tchau. Ele parou de correr sozinho. Aqui. Eu acho que eu não recarreguei mesmo a munição não, né? Esqueci de recarregar a munição. Ah, meu Deus. Que merda é essa, Mike? A munição acabou em duas semanas. Duas facções pediram uma trégua. Um encontro. Bem aqui. Ah, sabíamos o que ia acontecer. Sabíamos o que ia acontecer e nos preparamos. A luta não durou muito, mas foi feia. Ah. Eles tinham munição no fim das contas. Merda. Ah, você pode ver o que fizeram. Eu, como eu disse, duas pessoas saíram vivas da cidade depois de tudo. E tem dias que eu queria muito não ser uma delas. O comissário tá ali com roupa de Mauricinho. Pega a chave pra gente poder sair logo daqui. Não. O trem foi feio. Você não tá nem aí pra fechar as cavernas. Você me trouxe aqui. Me trouxe aqui porque queria que eu visse isso. Ah, pelo amor de Deus. Tem uns diálogos que, pelo amor de Deus. Vamos arranjar dinamite mais do que suficiente pra fechar todas as cavernas do vale. Mentira. Mas tem razão em uma coisa. Não me arrependo de você ter visto isso. Não tô te entendendo, Mike. Eu tô falando da guerra que tá a caminho com os Reapers. Essa que o esquizo quer tanto. Você acha que ele liga pra quanta gente vai morrer dos dois lados? Deixa. Vem. Vamos acabar com isso. Então, já é algo que não faz sentido. O lugar tá bem fechado. Oh, eu tava com a chave. Anda, precisamos descobrir como subir. Que cheiro de coisa morta aqui dentro. Larga tichas. Já senti o cheiro. Encrenca. Nunca gostei muito de crianças. Elas sempre me davam meus nervos. E muitas feridas no meu relacionamento com a minha Elizabeth. Que Deus a tenha. Você não gostava de querer. Ok. Beleza. É isso aí. Agora temos os mapas de todas as minas mostrando onde guardavam a dinamite. Beleza. Vamos nessa. Olha o tamanho da arma dele. Deixa eu matar todo mundo sozinho. Deixa eu matar todo mundo sozinho. Fica atrás de mim. Aí. Aí. Eu sei me cuidar sozinho. Eu não disse que não sabe. Mas lembra da última vez que você veio pra merda? Eu te lembro já. Aí. Eu te lembro. Eu te lembro. Não, eu te lembro. Mas é? o que é isso cabeçola já baixa pode deixar isso aí vai ser deixei-nos um passo isso aí o que é isso o que é isso o que é isso o que é isso Eita 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 Não Põe Eita Jesus Que confusão Você sabe Por que ninguém Visita o Campo Sherman Se a Ed Descobrir Que você está aqui Se arriscando Desse jeito Ela vai ficar puta Olha Como é que ela vai Descobrir Uma coisa dessas Não posso nem Só se eu falar Ela vai descobrir Se eu falar Então Sobre os Reapers Por que você queria Que eu visse aquela merda Sabe Dick Eu sempre achei você Meio parecido comigo Naquela época Como assim Você está pouco Se fudendo Ah Você se importa Com seu amigo Não quer ver ele morrer Mas comigo Qualquer outra pessoa Na porra do planeta Eu acho que não Quem se importa Com os outros Acaba morto Pois é Tem razão O problema Quem não se importa Também acaba O que as pessoas De meio do Campo Sherman Fizeram Foi parar de se importar Com qualquer um Menos eles mesmos É fácil Matar uma pessoa Enquanto ela é só Um pedaço de carne Parada Entre você E o que você quer Não esqueço Que é matar Os Reapers Porque ele acha Que eles não são Mais humanos Eles não contam Eles estão pedindo Ele de ter o que quer Qual eu não entro nessa Comigo não Cara A partir do momento Que Eles te atacam E tentam te matar Você tem que retaliar Não pode Simplesmente Deixar os caras Nenhum Falando que vai te matar E Pô Eu não gosto Do Carlos E dos Reapers Muito menos Da Tucker Ou Do Copeland E o clube De paranoicos dele Mas olha aqui A questão é Dick Eu não vou Me esforçar Pra matar Nenhum deles Já tive Minha cota De matança Mesmo se o Carlos Vem atrás de você Vou manter Minha trângula Pode apostar Não Deixa Atacar Eu tenho que atacar De volta Vamos comprar Munição Porque senão Eu esqueço Ó Tô com bastante dinheiro Por isso eu consigo Melhorar A moto Não Os Reapers Não são humanos Não 2 mil A minha velocidade máxima Essa dura Bora A altura agora é Level 2 aqui No desempenho Visual também Level 2 Ok Pintura Opa Ó Dá pra pintar De cores Diferente Eu queria meter um Uma cor mais clara Um azul desse aqui É Agora Sua moto ficou Beleza Faz 5 minutos Que eu tô perguntando Essa peça é bonita E resistente Tá bom Tô aqui Se precisar Beleza Beleza Essa é a missão Agora Tá bom Tá bom Vamos ver Essa missão Tá bom Vamos ver Essa missão Como será que eu devia Acho que eu devia dar uma olhada Tomara que ele esteja contado Tem seis zonas infestadas aqui Tem seis zonas infestadas aqui Pegou Shane Riley Mas quando fui interrogar ele Não tinha ninguém no barraco Pois é Sobre isso Mike Eu tentei prender Tentei mesmo Mas ele Bom Foi uma briga feia Então eu não tive muita escolha Eu tive Eu lembro o que eu disse Sobre que as coisas funcionam Nossa Já tinha um colado Tá A gente pode queimar Um O que foi Aquele cara que a gente tava procurando Eric Lynch Que matou o Campbell E o Reed Na fazenda O Lynch Filho da puta Você sabe onde ele tá Sim Sim Ele tá na margem norte No velho cais de bar O esquizo queria ir atrás dele Mas o Iron Mike disse pra te chamar Eu pego ele Valeu Dick Corre Nossa Tava colado É isso É isso Nossa Cara bem colado Aqui Aqui É E aí Deco Pode passar aqui Deixa eu adivinhar Você tem um trabalho pra mim Beleza Ok Desligo Tá Cheguei Descobri mais Tranquilo Preciso de esse espaço Por favor Como que tá, Renfim? Então, o que vocês estão aprontando por aqui, hein? Resolveu parar e abastecer um velho posto da Peltro? Caso ele separado, a placa de estudo Pode ser O'Brien, o rastreador tá no lugar Você deve ter recebido a telemetria Recebimento, espera Isso, você não tá limpo? Olha aí A sensação de gasta com uma caminhão de Belknap Como uma merda de freteza Vai ter o juízo Vinte e quatro ninhos Incluindo em Marion Forks, no cemitério Pioneer Na madeireira da rodovia Cascade Na parada de caminhões da estrada Belknap Como era o nome mesmo? Ah, Crazy Willis Isso, bem rústico e turístico Tem coisas do passado que não fazem falta Crazy Willis, ao sul da cratera Belknap Uma pergunta Tá bom, não tenho mais nada pra fazer mesmo Os ninhos, por que eles fazem isso? Não sabemos Por que eles só fazem ninhos, sabe? Em construções, estruturas, cabanas, lugares assim Temos uma teoria de que... Quer dizer, nunca foram vistos onde animais selvagens fariam ninhos Nas árvores ou no mato, só em casas Terminou? Desculpa O pessoal do laboratório tem uma teoria Certeza que quando quiserem falar a respeito Vão descer até os alojamentos pra avisar Meu Deus, eu só perguntei Eu também percebo as coisas Você sabe que eu não era um soldado Posso continuar? Claro Ao sul da cratera Belknap Algumas áreas silvestres de Belknap Não foram pesquisadas Devido a proximidade de acampamentos humanos dos ninhos Particularmente um grande acampamento em... Salome, Hotsprings Ah, isso Salome No aniversário de Herodes Ela dançava à sua frente Quando ele fez um juramento prometendo a ela qualquer coisa que desejasse Ela disse Traga-me a cabeça de João Batista E o rei entriste-se Belo nome pra um hotel Não brinca De novo Tem coisas do passado Que eu não sinto faltando E o concluído? Isso A... A Bíblia Agora tá Recitando Versos da Bíblia Deve ser legal Ficar sobrevoando O inferno Com o tempo pra ler Jesus o Brian Pronto, ok Agora eu só preciso sumir daqui Antes que um deles me veja Tá, pelo menos Deu pra identificar onde que tá Alguns dos ninhos Quando eu voltar aqui Pra poder É... Liberar essa área O seu traste tá com problema E... O que é que tá? Disse que é? Né... Não... 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 É... O que é a gasolina? Vou brincar mais uma notável aqui, não tem só mais Estou assim para mim, não tem que ver Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa. Você chegou num lado que eu não vi. Vou ter que achar material para fazer molotov. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma horda vindo a mim. Ah. Eles me viram. Vamos lá. 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 Do nada, 500 mil frenéticos, do nada. Não tinha que fazer ele, não. O pior foi porque eu bati numa árvore. Depois, pelo menos, batido nos frenéticos, mas não, bati numa árvore. Mas nada aconteceu, estamos vivos novamente. Tá, é, é um lugar, é aqui, não é? Deixa eu ver se tem gasolina lá. Eu deixei o trem de gasolina. Se não tiver, tá ferrado também. Era pra tá aqui, né? Opa! Acertar nela. Beleza, é isso aí. Pelo menos eu sei que tem gasolina aqui. E eu sei onde que fica. Ah, agora sim. É isso aí. Seu chover. Não, isso é neve. Começou a nevar. Quero fazer a missão do TNT. Quero fazer a missão do TNT. Tem muito frenético. Toma cuidado aí, que os frenéticos estão vindo. Pai lá, ia ter os pipocos no frenético. É, tem como trabalhar lá. Ó, tem trabalho disponível. É, depois eu dou uma olhada nisso. Tá, vou comprar munição. Vou ir lá fazer a missão principal. Tá pegando o Blair. Tem um monte de coisas. Ótima escolha. Ok, então. Valeu por passar aqui. Vamos lá. Vamos lá ver o Booster. Vamos ver como é que ele tá. Parece que ele tá melhor. Ah, tá bem melhor. E aí, irmão. Tick. Eu não sei você, mas... Eu preciso de uma mãozinha. Ah. Você, deitado. Sim, senhora. Ele ainda não pode receber visitas, mas eu preciso de uma mãozinha. Ok, te vejo depois. Eu fico por aqui. Ei, doutora, agora é sério. Eu poderia tocar piano quando tudo isso acabar? Muito engraçado, William. Deitado. Ok. Eu podia tocar alguns palitos. Sério? Seria, seria tipo... Tu, 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 tu.. Tão, tu, 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 tu... Como você pode ver, ele vai ficar bem. A febre passou totalmente. Bom, que bom. Beleza, eu tenho que cuidar de umas paradas. Deacon, como eu disse antes, o William deve a vida dele a você. O Boozer não me deve merda nenhuma, eu devo pra ele. Ah. Eu salvei mais dois. O Eddie e a Mia teriam morrido sem antibióticos. Achei que devia saber Falta pouco pra acabar Robosa E a missão principal do TNT Ah, deixa eu ver Resolvido Calma aí, eu vou abrir a porta Oh, isso é louco Dick, precisamos dele vivo Vivo? Ah, olha, não, por quê? Antes de fugir, ele roubou dois sacos de sementes, Dick Precisamos das sementes Ah, merda Precisamos saber onde ele vendeu ou escondeu elas Você tá complicando meu dia pra caralho, mas... Ok, beleza, vou correr atrás dele, desligo Olha você aí Ah, merda, olha ele ali Caralho, Lintman, qual é? Não, 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 você não vai escapar É isso Você não vai me pegar vivo Foi O mais rápido que eu pensei Deixamos uma rada no meio da rua Faz se foder Você achou que era só matar uns caras e fugir com as paradas? Tudo bem se um pessoal por aí morrer de fome Porque você conseguiu o que queria, né? Me solta, seu filho da puta! Aí, 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 presta atenção A Ricky vai mandar um pessoal atrás de você Conta onde escondeu as sementes e talvez eles só atirem em você Sabe, em vez de te enforcar? O que você acha? Não sei do que você tá falando Ok, cara, você que sabe Aí, Rick, peguei ele Vou te mandar a posição Então, manda alguém aqui pra recolher Deixa eu ver onde eu tô Ele tá com as sementes na mão dele? Não, não, não vi nenhum Beleza, vamos trazer ele pra cá Desliga Coloca a gasolina lá Porque Não tem que gastar Presentes Pau de gasolina É, eu acho que eles chamam isso de dor fantástica É isso Foi o que a Edge disse É uma bosta Eu sinto dor na sua É, eu acho que eles chamam isso de dor fantástica É, eu acho que eles chamam isso de dor fantástica Depois de rodar por muito tempo As mãos ficam sem luz Aí eu vou esticar os dedos Enfim, eu Eu Tenho que O Esquizo me botou pra trabalhar na fazenda Eu vou ver se eu consigo Pagar esses remédios pra dor Que a Edge me deu Falou? Mais uma recompensa Se eu achasse a gasolina mais perto Seria melhor Mas por enquanto aqui é o mais próximo que eu achei Então vou continuar pegando aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? Morrendo, morreu não Meu, tem fernética ainda Deixa eu ver aí, deixa eu botar com os Eu vou te ver, deixa eu ver Eu vou te ver se cheiro Ok. 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 Não precisa nem uma sucata, precisa de sucata também. Vamos lá. Quero fazer a missão no TNT. Quero fazer a missão no TNT. Quero fazer a missão no TNT. Temos trabalho a fazer. Aqui. Ei, ei, ei. Esquizo, ele não vai com você, vai comigo. Pelo que eu sei, eu não tava falando com você. Bom, eu falei com o Mike. Tenho que ir pra merda e ele vem comigo. Beleza? Como eu disse, tô ocupado. Quando você voltar, vem falar comigo. Você vem? Onde? Isso importa. Sério, onde vamos? Norte. Rick, eu não tenho tempo pras suas merdas. Nem pras do esquizo. Vem, eu te mostro. O Mike me contou o que fez. Eu não fiz nada. Sobre se a gente fechar as cavernas aqui, podemos acabar com as hordas? Sim, sim. Eu nunca disse que ia acabar com elas. Talvez atrasar. Olha, você tá tentando dizer alguma coisa? Sim. Eu pensei que talvez você tenha decidido ficar. Tipo, não só por conta do Boozer, mas porque você quer ajudar. Foi isso que você pensou. Aí, na minha época, eu fazia minha parte nos trabalhos. Você fazia, mas nunca fez mais do que isso e você sabe. Agora você vai ajudar o Iron Mike a fechar as cavernas? O que você quer que eu pense? Onde você está indo, minha filha? Onde você está indo, minha filha? Aqui. Há algumas semanas, perdemos um homem quando essa coisa ocupou e desligou o respirador da enfermaria. Respirador? Meu Deus. Ricky, olha em volta. Se você tá no respirador por aqui, você já era. E se fosse o Boozer? Tá bom. É, foi o que eu pensei. Então, não temos energia há quase dois anos, mas os transformadores e as linhas estão em bom estar. Bom, pelo menos por aqui. Eu quero ir para o norte, verificar a hidrelétrica, só para ver porque parou de funcionar. Não, não, fazer escolta, é o trabalho do esquizo. Eu não preciso de escolta. Você morava lá, conhece a área melhor do que qualquer um. Nossa, ir para a hidrelétrica é para religar a hidrelétrica. E qual conhecimento você tem para fazer isso? Agora eu estou pedindo a sua. Merda. Mesmo guerreiro, e como você vai manter funcionando? Ok, eu vou chamar alguns dos caras que pilotam. Não, não vai. Não, a gente vai na sordina. Se encontrarmos o pessoal do Coplan, eu posso lidar com eles. Mas o mundo aí fora está cheio de Reapers e babacas. E Deus sabe o quê? Mais gente sabe o que significa isso? Mais atenção. Tá, mas... Não. Sem chance. Faremos isso do meu jeito. Caralho. Beleza, tá? Vamos. Olha, Rick, eu tenho que perguntar aquela noite na enfermaria. Se eu ia atirar na sua cara? Não. Mesmo? Pela sua cara? Parecia que... Ia te levar para fora e ia atirar na sua cara. Ok, então você não queria... É uma fumaça, ele está saindo na minha moto. Aham, isso mesmo. Não tem sucata para consertar também. Muitas coisas. Não espere por mim. Só segue a rota que eu marquei no teu mapa. Tem uns acampamentos de saqueadores por lá que a gente não quer visitar. Tá, entendi. Então como veio parar aqui? Eu nunca perguntei. Igual a todo mundo, eu acho. Ela mandou ir na frente e ela vai na frente. Quando eu voltei, todo mundo já era. De onde você é? Cresci numa cidade perto de Portland. Trabalhava na cidade, dormia no sofá do pessoal, voltava para casa no fim de semana. Vida de cidade grande. É, claro. Só no Oregon. Como é que foi lá? Quer dizer, como você... Como você saiu? Não sei. Acho que foi sorte. As estradas estavam engarrafadas até a costa. Um estacionamento gigante. O vale de Willamette era uma zona de guerra. Foi tudo muito rápido. Eu disse pros meus amigos fugirem quando eu fui embora. Acho que não me ouviram. Eu ouvi dizer que rolou uma bomba nuclear. Portland? É, eu ouvi isso também. Acho que é mentira. A gente teria sentido os efeitos da radiação. Então, você e a Eddie. Algum problema? Para mim? Não. Olha, é. Só que eu não sabia. Você rodou com a gente um tempão. Eu acho que... Acho que nunca falamos nisso. Eu era igual a você. Parecia que... Sei lá. Manter a distância era um bom jeito de continuar vivo. Ok. Olha, eu não devia ter perguntado. Não é da minha conta. É por isso que eu fiquei no acampamento. Uma chance de viver uma vida normal de novo. Boa sorte. Não é nada sério. Eu e a Eddie. Para mim, não pareceu que fosse. É, pois é. As coisas são meio rápidas hoje em dia. Tá entendendo? Não perguntei. Eu queria te dizer uma coisa. Manda. Eu... Olha, eu queria agradecer por você ter colocado a mão no fogo por mim. Por mim e pelo buzzer. Com o Iron Mike, no caso. Uau. Você tá amolecendo. Vai se foder. Você nunca me agradeceu por nada. É, talvez eu nunca tenha tido motivo. Ok. Onde você e o Iron Mike foram aquele dia? Espera. Você disse que ele já tinha te contado. Ele não fala muito. Eu conheço o Iron Mike faz tempo. E pra ser sincera, acho que eu nunca vi ele tão... sei lá, deprimido. Aonde vocês foram? Campo Sherman. Falaram que lá tá cheio de frenéticos. Tá mesmo. Mas a gente não tinha escolha. Eu tive uma ideia de fechar as cavernas pra impedir a passagem das hordas. Eles sabiam onde fica a Secretaria de Mineração. A gente pegou uns mapas. Ele vai achar explosivos. Seu rádio tá mal sintonizado. Parecia que você disse que se ofereceu pra algo. Tô aqui contigo agora, não tô? Jesus. Você só queria escapar desse trabalho. Ok. Você me pegou. O que aconteceu? Alguma coisa foi? Nada, Rick. Nada aconteceu. Ele não disse nada? Não. Não. Nada aconteceu. Não. O Iron Mike não disse nada. Como você disse, ele não é de falar muito. Beleza. A represa é logo ali. Vamos devagar perto do portão. Não dá pra saber quem ou que tá morando lá. Beleza. Chegamos. 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 Oh, parece vazio. Que? Tá esperando encrenca? Sim, sempre. E se achar alguma coisa, a gente corre. Vamos lá. Eu quero verificar o fluxo de saída. Tem que aproveitar e pegar a sucata. Onde está indo? Aqui pra baixo. Tem que aproveitar e pegar a sucata. Tem que aproveitar. Tem que aproveitar e pegar. Tem que aproveitar o próximo. Gostível aqui, interessante. Ok, vamos lá. Ah, não, não, não. Tem alguma coisa errada. Tive até mais água saindo, bem ali. Ah, é? Pois é, está ouvindo isso? O que? Exato. Se as turbinas estivessem girando, daria para ouvir o zumbido das linhas daqui. O que aconteceu ali? O que? Ah, a mesma coisa que aconteceu com todas as pontes. Homens espertos de uniforme decidiram que explodir todas iria impedir as hordas de avançarem. Horda de refugiados ou horda de perfeitos? Bom, acha que homens como Copeland? Os dois tipos de certo. Tá, vamos. Eu quero conferir uma coisa. Peguei a maçucata. Não é só... Não é só... Vem cá, encosta aqui. O quê? O que você... Ok. Sente alguma coisa? Não. Exatamente. Se a água estivesse fluindo, as turbinas iam vibrar. Vamos. É subindo aqui. Vamos até lá em cima, lá no alto. Atrás de você. Tá vendo esses canos? O nome disso é Comporta. A pressão de água se acumula no reservatório e é empurrada pra baixo pelos canos. Concentrando a força do fluxo que vai direto pras turbinas. Como sabe essas coisas? Eu tinha dois irmãos mais velhos que consertavam carros com meu pai. Ele me arranjou um emprego na Boeing quando eu tinha só 17. Eu tava estudando engenharia... Você encontrou eles de novo? Seu pai e seus irmãos? Não. Anda! Vamos ver qual é o problema. Bom, isso vai ser divertido. Então agora... O que é isso que você tá fazendo? A gente só rodou juntos por uns meses, mas nesse tempo todo eu nunca vi você se oferecer pra nada. Um de nós tem que pular lá embaixo e limpar a entrada. Ah, mas você pode ficar aí, olhando. Ok. Bom, agora eu nunca fui. Simples assim. Simples assim. Não podia ser fácil, tá vendo? Tá sentindo a vibração? Sim, mas as linhas de tensão continuam desligadas. Quê? Cara, não podia ser tão simples, né? Beleza, vamos ver os transformadores. Então, seu pai, irmãos, o que aconteceu com eles? Eu não sei. Quando eu tava voltando, tentei ligar várias vezes, mas só dava ocupado. Quando eu cheguei em casa, tava tudo vazio. O bairro todo tava vazio. Tinha cartazes por toda parte, ordens de evacuação. Eu fui pro campo de refugiados mais próximo, mas tinha sido invadido. Tava todo mundo morto, frenéticos por toda parte. Nossa, Ricky, sinto muito mesmo. É, isso foi há muito tempo. Isso aqui abastece as linhas que vão pro sul. Beleza, você faz alguma ideia do que tá errado? Não, não faço ideia. Bom, pode ser um curto nas caixas de junção da turbina. Vamos descer e conferir. Ok? Ah, beleza. Então, o que tá rolando com você e o esquizo? Parece que você tá sempre prestes a pular no pescoço dele. Uns meses atrás, a Ed e eu flagramos ele escondido fora do nosso chalé, quando a gente tava no banho. O quê? Ele tava espiando vocês? Falei que se acontecesse de novo, ele ia descobrir que a minha arma é maior que a dele. Jesus. Sabe, se a Ed tava lá, eu acho que o esquizo não tava interessado em você. Tive que fazer de tudo pra ela não castrar o desgraçado. Ai. Né? Não arranje encrenca com uma mulher que sabe usar um bisturi. Aqui, me dá um pezinho. Ok. Ok, pronto. Pronto. Aqui, vou abrir o portão. A sala dos disjuntores é ali. Tem bicho aqui. Ai, meu Deus. Que fedor é esse? Minha de frenéticos. E pelo cheiro são vários. Fica perto. Quantos colatops você tem aí? O suficiente. Ok. Lembra do esquema? Você acende e eu derrubo. Faz tempo, mas eu me lembro. Ok. Ok. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Vem eles! Eu tô pronto. Boa noite. Tem mais aqui. Estou indo. O negócio é... Não acertar ela. Pega. Queima tudo. Estou pronta. Boa. Boa. É isso, pronto? Sim Ok Pra baixo Passe Isso Houston, temos energia Pelo trabalho Não teria conseguido sem você Vem, vamos achar alguma coisa pra barrar a porta Eu não quero ter que voltar aqui todo mês pra limpar essa merda Pera aí, vai estar na área daqui a um mês Como é? Não, eu não sei Dá pra você Tô só te zoando, Dick, vamos Então, por que perguntou do meu pai e dos meus irmãos? Sei lá, você nunca tinha mencionado eles antes, então eu... Sinto muito se é um assunto que você não quer falar Não, tudo bem, na verdade me lembrou de uma coisa que eu queria te perguntar Quando a gente tava rodando juntos Ok, Ricky, Ricky, agora não Você pode me perguntar depois O quê? Não, ei, ei Anda, a gente tem que ir Ei, nunca me perguntou por que eu parei de andar com você e o Boozer Era pra eu perguntar, eu já sabia o porquê, as merdas do Iron Mike Meu Deus, Ricky, temos que fazer isso agora? A gente já tava andando juntos por, nem lembro, alguns meses De que qual é? Cadê? Cadê? Ok Ok Teve uma noite E eu lembro dela exatamente Tava nevando lá fora e... O Boozer tava roncando Lembra como ele roncava? Eu jurava que ele ia atrair uma horta aqui Pois é, não mudou muito Enfim Você achou que tava todo mundo dormindo e você ficou lá fora, sozinho, como sempre fazia E ficava olhando alguma coisa Você não dormiu a noite inteira? Deixa eu ver a foto, Dick Vai, por favor Foi quando eu percebi O que percebeu, Ricky? Que eu não queria terminar Como tanta gente por aqui, presa no passado ou fugindo dele, eu... Eu só quero olhar pra frente Ok? Não pra trás Não é o que você tá pensando Ok? Oh, zippers Certeza que são eles? Eu vi a mara nas costas dele Somos do acampamento do Lago Lake, o Iron Mike tem um cartão Essa ideia foi ótima Quer tentar de novo? Só Amigo 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 É bastante. Errei. Ele tá com a mira muito quente. E eu tô com a mira muito fraca. 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 Que tal a gente deixar vocês sangrando aqui, hein? Fazer a alegria dos frenéticos da área, né? Não é isso que vocês querem? Vocês podem ir todos direto pro inferno. Eu tô com a mira muito fraca pra vocês, né? Eu tô com a mira muito fraca. Eu tô com a mira muito fraca. Ok, acho que foi o último. Zé Lutinho. 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 Zé Lutinho.